E o mundo gira, gira e nunca para no mesmo lugar Parece mais um dia, mas pode acontecer que você sonha O mundo pira, quase vira, do avesso o coração E a alegria é tão rara quanto o sorriso em extinção Mas eu vou acreditar, sei que ainda há uma esperança De um futuro que me espera pra viver Os sonhos do Senhor, eles não vão morrer Eu vou te ver Eu vou te ver E o mundo gira, gira e nunca para no mesmo lugar Parece mais um dia, mas pode acontecer que você sonha O mundo pira, quase vira, do avesso o coração E a alegria é tão rara quanto o sorriso em extinção Mas eu vou acreditar, sei que ainda há uma esperança De um futuro que me espera pra viver Os sonhos do Senhor, eles não vão morrer Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver E o mundo pira, quase vira, do avesso o coração E a alegria é tão rara quanto o sorriso em extinção É tão rara quanto o sorriso em extinção Mas eu vou acreditar, sei que ainda há uma esperança De um futuro que me espera pra viver Os sonhos do Senhor, eles não vão morrer Eu vou te ver Eu vou te ver E o mundo gira Gira e nunca para no mesmo lugar Parece mais um dia Mas pode acontecer o que você sonha O mundo pira, quase vira, do avesso o coração E a alegria é tão rara quanto o sorriso em extinção Mas eu vou acreditar, sei que ainda há uma esperança De um futuro que me espera pra viver Os sonhos do Senhor, eles não vão morrer Eu vou te ver 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 Eu vou te ver